O desaparecimento de Elaine Divina de Oliveira é um mistério para a família, que não desistiu de encontrar a mulher alegre de 48 anos que aparece nas fotos, mas que saiu de casa há duas semanas no setor Urias Magalhães e não voltou. Nunca ficou nem um dia fora de casa, então esse meu desespero maior é esse, né, porque até então já vai fazer 15 dias, né, e ela não manda notícia nem nada, nem deixou um bilhete nem nada. Elaine tem problemas de saúde, sofre de esquizofrenia, porém nunca tinha fugido de casa. A família já registrou um boletim de ocorrência na tentativa de encontrar respostas. Nessas imagens, ela aparece abrindo o portão da garagem e jogando uma caixa na lixeira da calçada e logo vai embora segurando uma sacola nas mãos. Essas são as únicas e últimas imagens de Elaine. O que Elaine carregava na sacola ainda é um mistério para a família, porque aqui nesse cantinho montado para ela tudo está do mesmo jeito. Inclusive, as roupas que estão aqui nessa gaveta, todas dobradinhas, tudo muito bem organizado. Elaine não levou sequer os medicamentos que ela usa para poder controlar a esquizofrenia. Estão todos aqui, ó. E sem os comprimidos, as crises de pânico e de perseguição podem piorar. Talvez pode até acontecer que ela não saiba voltar para casa, né? Com a falta dos remédios e ela tem mania de perseguição, pode achar que alguém quer matar ela e ficar correndo para um lado e para o outro. Eu não entendo o porquê dela sair, porque até então ela só tem eu para cuidar dela, né? Então, fica assim, muito preocupada com isso, né? E aí E aí